O Rotary Club empuxou três novos membros que fizeram um juramento de dar de ti sem antes pensar em si. Agora, oficialmente fazem parte da família rotária Marli Marcolin, Silvana Souza e Renato Souza. Eu sinto assim, que a missão não é tão simples, é árdua daqui pra frente e eu espero de coração poder suprir um tanto a necessidade que eles têm de estar junto e unir forças pra continuar esse trabalho. Muito feliz por esse momento, por esse convite e ao mesmo tempo sabendo que é uma responsabilidade muito grande mas que eu acho que cada um de nós temos condição de nos doar em servir o próximo e esse é o objetivo do Rotary e por isso que eu aceitei esse convite de fazer parte dessa grande família e agora vamos trabalhar, nos empenhar de cada vez mais servir o próximo. O presidente do Clube de Serviços, Clério Afonso, desejou boas-vindas aos novos companheiros destacando que eles têm um comprometimento com as causas sociais. Para nós é motivo de muita alegria estar recebendo novos companheiros, né? empossados hoje, mas somando-se ao nosso time de rotarianos para os trabalhos do Rotary. E nesse momento oportuno que estamos aí com a Pesquisa Melhores do Ano. Agora, essas pessoas aí realmente estão comprometidas em seguir as diretrizes da entidade? Quando a pessoa assume o Rotary, ele já faz um juramento aqui na nossa reunião com o clube o Rotary em si, que tem uma norma mundial a respeito disso, nós temos uma norma ele aceita nossos critérios, ele faz esse compromisso publicamente aqui entre nossos companheiros ele está pronto para o trabalho, já são pessoas que são envolvidas na sociedade com alguns trabalhos sociais mas no Rotary também tem mais a oportunidade de estar atuando também. Na ocasião, Raimundo Silva recebeu o título PONHERS, direcionado a membros que se destacaram na instituição nos últimos anos. PONHERS foi o fundador do Rotary. Olha, é um motivo de muita alegria, porque a gente vê que é o reconhecimento do trabalho que a gente faz no Rotary, com vários recursos que eu já arrumei para Santa Casa já arrumei duas vezes, agora reformamos todos os companheiros que nem você viu o companheiro Providência falando, eu estou preteando e já está confirmado pelo governador mais 40 mil reais, que é 20 mil dólares, então em reconhecimento eu fui agraciado por esse título PONHERS, que hoje é a maior nobreza do Rotary quem tem esse título se considera um rotariano contente. A direção do Rotary anunciou o futuro presidente que vai assumir o comando no meio do ano é o Providência. Eu já fui presidente dessa casa já uma vez, em 2005, 2006 e eu sempre falo que naquela época eu tinha muita força de vontade, mas não tinha um bom conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu adquiri muito conhecimento através dos companheiros aqui do Rotary meu de PONHERS, como também os companheiros de outros municípios, a gente aprende bastante e tenho certeza que em julho eu assumo essa casa mais uma vez como presidente e através dos meus companheiros e das minhas companheiras vamos fazer um bom trabalho no meu ano rotário, que é 2003, 2014, com projetos, com dedicação à sociedade PONHERS servida.